Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O que significa paz? Ela é um termo aberto a muitos significados, mas normalmente entendemos por paz uma vida satisfatória do ponto de vista físico, do ponto de vista da saúde, uma vida satisfatória do ponto de vista cultural, uma vida satisfatória do ponto de vista profissional, uma vida satisfatória do ponto de vista familiar e sem problemas especiais que possam estragar este clima que desejamos obter, já neste mundo aqui. Não é esta, neste mundo, a paz que provém de Deus. Atenção, Deus não é contra o bem-estar, Deus não é contra a vida profissional, Deus não é contra o salário que honestamente se ganha, Deus não é contra a busca da saúde, pelo contrário ainda, nós devemos amar esta existência, amar esta vida. Porém, a paz de Deus é uma outra coisa, ela supera todo o conceito de paz humana e nos leva à transcendência de Deus. A paz de Deus, com outras palavras, ela infunde no íntimo do coração de cada um, aquela tranquilidade que só Deus lhe pode conceder. Sentir-se amado por Deus, sentir-se querido por Deus, sentir-se escolhido por Deus, até mesmo no meio de dificuldades e de sofrimentos que são também o lote comum da existência humana aqui, neste planeta. A paz de Deus é uma consciência pura, límpida e tranquila. A paz de Deus é aquela certeza moral que temos de estar seguindo com seriedade o caminho traçado por Jesus. A paz de Deus é a esperança que temos de, terminada esta existência, não mergulharmos no nada com a morte, mas sermos, sem nenhum merecimento nosso, recebidos na sua família, na sua casa, na vida eterna. Esta paz, é preciso insistir, coexiste até mesmo com dificuldades, com apertos e com sofrimentos deste mundo. Por cima, as águas podem estar bem agitadas, um mar com ondas enormes, mas por baixo, no fundo, tudo está relativamente calmo. Esta é a paz que provém de Deus. É preciso concluir, ela não é concorrente com a paz deste mundo, mas ela também não se confunde e não se identifica com a paz deste mundo. É um dom de Deus a ser implorado com confiança na oração. É um dom de Deus.